Desde os tempos de criança Você usava trança E eu gostava tanto, tanto De você Você esqueceu, eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto De você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso infelizmente Terminou Seu amor ia morrendo E eu sozinho entristecendo Felicidade foi um sonho Que passou Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Menina de trança Que falta me faz Menina de trança Menina de trança, não é mais criança, não quer me escutar. O tempo passando e eu só chorando, menina de trança, esqueceu de me amar. Menina de trança, matou a esperança, de um pobre rapaz. O tempo tão lindo, ficou na lembrança, menina de trança, que falta me faz. Que falta me faz.